Fala galera, beleza? Bora dar o play na quarta parte aqui que tá muito foda, muito foda. O cara meio que colocou a Shuri, que é a irmã do Pantera ali, em uma boca de sinuca, né? Pra ver se ela ajuda os companheiros dela. Mas vamos ver, o Pantera ficou meio assim e tal, mas essa Pantera aí, não sei lá. Mas o que você tá usando, hein, mano? Não sei, não sei. Pra seguir. Vamos lá. Mas que não der merda, né? Porque o cara já não tá ouvindo o conselheiro dele. Vocês viram lá na terceira parte do vídeo. Já meio que não tá confiando a minha irmã assim, né? É porque minha irmã e tal, meu povo. Então bora o play, então? Okuí, está ouvindo? Alto e claro, meu rei. Desabilitei o sinal do localizador no jato. A Shuri não deve saber que você a está seguindo. Excelente. Você pousará em uma área remota a oeste do templo de Azuri. Que baste esteja contigo. O que vocês acham? Você tá atraindo a confiança dela? Tá fazendo isso por quê? Da família e do povo? Não sei. Vocês acham que tá certo ou não? Não sei. Comente aí. Escreve aí no comentário o que vocês estão achando. Da Cisate, do Rei de Akanda ou do Panterna. Uma aprendiz de Dora Milaje estava acompanhando os técnicos da Shuri. Seu nome é Ai. Não tivemos mais notícias e ela não estava no vídeo de sequestro do Lunatmo. Cuidarei dela. Obrigada, Amado. Amado? Doelheiro. Todos que chamam... Ah, ele falou isso. Acho que foi no segundo vídeo que todos os chamam de Amado. O rastreador está ligado, mas o sinal da princesa está fraco. Ela deve ter ido para o subterrâneo pela passagem na caverna. Só que Clomand ou seu pessoal a casa dela. Há um pequeno grupo de tropas entre você e ela. Cuidarei disto. Chegamos aqui já no ponto. Vamos ver se tem uma verdade bom ou de ruim. O que é que é que é que é que a gente está ali? Opa, a mãe dessa arma. O sombra doce ali. E quando for. É o grupo que tem seguido a princesa. Não mais. Não mais. Toma aí Quem é isso? Esquivei E aí É esse jeito Isso Ó Ah é uma safada na garrão isso é efeito um dos personagens que eu tenho gente é um lugar aqui muito bom acho que a defesa dele o ataque dele tá do tamanho um novo corte esse corte isso é uma forma ativa da criatura a gente pode acessar lá o final da princesa está enfraquecendo isso que leva a passar o nível de botão nós vamos adentrar aqui e da sequência a missão e vamos sempre para dar uma olhada aqui que pode haver baús equipamentos tal aqui ó lá tá vendo recluso melhoria de equipamentos é sempre bom essa Dora milagre a senhora que estão acompanhando o vídeo aí vocês tiverem jogando aí ó ó tá vendo ó aqui já segue já a ideia hoje tá um baú aqui ó baú e recurso beleza eu consegui a dica aqui do pai quase eu caí quase estamos quase no tempo eu avisarei quando voltarmos Entendido Entendido e essa pegar o metrô de Alcântara aqui o Alcântara o Alcântara o Alcântara acho que poderia ter dito a princesa shuri que você estava seguindo ela você desaprova esta decisão ou todas elas eu sei que você tem algo a dizer capitão a princesa parecia ter um plano e é meu trabalho garantir que esse plano não não mate a minha irmã ei eu entendo quero que todos saiam daqui em segurança então estamos de acordo a galera chegamos aqui no metrô já se quero que vai sair daqui já para o corre informe a localização do Alcântara alguns minutos que ela não se mora está cerca de 500 metros do tempo você já acompanha um vídeo rapidão né não precisa de gente ficar vendo essas imagens que eu vejo barulho com a caça da coisa bom que para vocês é um peco e o óleo chegando aqui na 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 serva eu vou buscar direto reto algum sinal da Ayo ainda não paciência que eu vou fazer um direto reto algum sinal da Ayo ainda não tem um malzinho aqui ó e aí 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 galera tinha um aqui dentro então vocês podem ver onde fora abaixo ali ó agora o outro eu não sei onde tá hein vou caçar aqui só que eu vou pôr eu vou pôr bem rápido no vídeo para vocês conseguimos achar e 10 e a esposa aqui ó bom que vocês acompanham também os espectorais um azulzinho verde o azul melhor que eu vejo para quem não sabe a cheguei de chefe churugue bora da gente pode dar de gameplay aqui no modo história a mãozinha isso posso ir para subir o meu rei a princesa entrou no lugar bonito em ó bom bom bonita entre aspas também aqui abandonado aqui mas que você abandonou o lugar assim a ainda não um panterinha ele sabia que a gente vinha coisa que os homens mas que não aceita habilidade de agarrar eu tô tentando agarrar o tempo eu acho que você tivesse com o tamanho diminuído pela habilidade eu acho que rolava de agarrar mas eu vou ver se eu consigo mudar essa habilidade o que é isso tio Opa, o uniforme não chove dano porque não tá absorvendo. Ai, acabou minha energia em cima. Tá, faz... Que é isso? Galera, quando nós... Eu vou já, porque eu acertei. Tá certo. Tchau, esquiva. Bora, bora, bora. Possa, é o homem de ferro, o homem de ferro. Ele já está... Tá ligando aqui, porra. Vou pegar uns trecos ali. Refúgio. Nice. Valeu. Como é que eu uso? Ah, aí ó Isso aí é ataque em conjunto, galera Dá pra vocês fazerem também Tem gente que vai jogando com os amigos Só o cara apertar o YM que eu tô jogando no Lightbox E esperar Não der sequência não No combo Aí o outro amigo também vai lá dar também A sequência Todo mundo faz a palavra montar agora Vocês podem ver aqui Na parte de trás do templo, a outra entrada Bora, bora tentar a outra entrada Aqui então Vou dar aquele corte De aparecer na outra entrada, beleza? Segue a play Não foi facilitando As coisas que permanecemos Encontrando Vou pegar tudo aqui, ó E aí Vamos lá! Vamos lá... Fala! E aí E aí E aí E aí E aí Librarei este tempo de todos eles Bora livrar Bora livrar E aí E aí E aí Ó Baúzito Não é baú não Informativo E aí Tchaca E aí Como é que chama? Aqui estamos Vai galera É só pisar e atirar nas parada aqui ó Pode desligar ela Tá vendo? Aí As pilaças ficam suspensas Bom Já liberou Tá fazendo o que aqui? Achei que tinha lhe pedido pra vir sozinha princesa Rápido Entrem Eu ouvi Por que ainda tá aqui? Eu não podia deixar você ir sozinha E se eu encontrar a garota Antes que você me alcance Panther Cedeu Falei que ia dar merda Olha lá Boninho Não acredito que você confia tão pouco em mim Além você que eu não confio Quarto Quarto Confiança Acredito que não foi convidado pra esta festa Solte todos eles Meu pai Veio para seu belo país Quando eu era criança Ele tinha ouvido falar do mítico Vibranium E de início O Black Panther ouviu meu pai Mostrou-lhe Wakanda Solte-os Solte-os Meu pai Pediu um presente Pra salvar a nação moribunda dele Mas O Black Panther Disse Que não tinham Vibranium pra dar O seu pai Não pediu Ele exigiu Ele ameaçou E Azul e o sábio Disse não Oh Oh Não disse apenas não Malteza Ele cortou a garganta do meu pai E o deixou-se esraindo em sangue no chão Em que você está pisando Aquele penga Caralho está morto Ai 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 Então Você vai ganhar isso Nossa Você E o seu povo Não Maninho Que foi isso? Tá tudo tremendo Eu falei que ia dar merda Eu falei que ia dar merda Terminem o trabalho rapazes Ah você me matou os pessoal Aquele psicopata matou-os e fugiu Adeus Príncipe Onde faz fogo? Está desabando Júri Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Açaram ele? Vá para um lugar seguro Eu falei Eu falei Falei da merda Tá no ovo Vai Vai Bata a armadilha Bala a rouca Ajuda ai Que maluco ali Pega o maluco Vai Vai Xangô Não consigo me aqui lembrar Siga em frente Estarei mal Aguardando você Vai Ela foi seguir Mata Cada um de vocês Cadê o doidão? Tá desaparecendo Pega ele Vai Toma Sai deste lugar Vá Júri Meu Prata saiu Pará caroinha Toma Perda Toma Vá 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 Ah Não Está certo Está certo Vai, vai! Vai, toma! Vai, cortinha! Ajuda nós! Ah, mano! Cadê ele, maluco? Desceu! Cadê o miserável que matou meus amigos? Cadê ele? Chorei! Eu? Você achou mesmo que era só isso? Eu precisava de uma pólice de seguro. Nossa, velho! Mano, torrado! Mano! Que raiva! Filha da mãe! Matou os amigos dela! Por que você não ouviu, Zé Ruela? Tijala! Obrigada, Bast! Onde estão? Morreram todos! Eu sinto muito! Morreram todos! Não! Não! Não é possível! Eles estavam... É sim! Muito possível! Eu estava... O irmão não te ouviu! Ah! 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 Simples assim! Não adianta olhar para a lua não, velho! Morreu! Só culpa! Você não ouviu sua irmã? Não adianta... Não adianta... Culpa sua! Não adianta olhar para eles era um problema! Não adianta olhar para você! Ah! E aí... E aí... Se comunica se estômbe como dizer avó! Quem não se comunica se... Minma, precisará de atenção médica e não se comunica se estômbe. e busque os parentes próximos dos técnicos do laboratório farei isso com apagará por isso eu prometo a liberou ele matou ele eu tinha um primeiro campeão da carroça vocês acompanharam os outros vídeos no outro vídeo não vou nem falar qual que foi se acompanhar no outro vídeo eu tinha enfrentado ele lá e deu uma patada no braço dele lá agora eu volto com esse braço aí tá vendo o ar de patada velho um cortezinho no braço com o braço do cara cada vez com um Proton Keno na mão aí olha o que deu se tivesse acabado com a vida dele antes não conseguia favor de sair matando os outros não é bom de mim né mano fica aquela fica aquela dúvida né a gente poderia ter feito né é um foda também né velho o Wakanda tem um cara para fazer tudo e o cara é rei e pantera é foda acho que se tivesse um rei e um pantera acho que a coordenação assim as taxas estratégia eu ficaria melhor vai melhoras né mas Diz aí o que vocês acham devia ter mais um herói o Wakanda podia ter mais outro um ajudante do né então para cá dois mil pra luz eu vou poder às vezes aqui vão vir aqui eu não podia ficar de braços cruzados sabendo o que o corte que o que você viu ele fazer a barreira que ele criou então Não invadir seus meios de comunicação. Ele tá falando com a cientista suprema da AIM, Mônica Rapatini. Acho que deveríamos escutar, né? Conecte-nos. Eu fico de olho em todas as minhas operações, Ulisses. Os relatórios dos seus subordinados são no mínimo preocupantes. Você destruiu um patrimônio histórico, correto? Eu mandei uma mensagem. Agora, Wakanda sabe que a AIM não vai recuar até conseguir o vibranium que merecemos. A antiga Wakanda sabia mais sobre o vibranium que qualquer um que eu conheço. Você pode ter acabado de queimar milhares de anos de pesquisas e registros de experimentos. Talvez eu só acredite mais na capacidade da AIM do que... Cara, é burrão. Estão montando um exército para combater uma invasão alienígena na qual ninguém acredita que possamos sobreviver. Seu trauma paterno não é problema meu. Como é que é sua? Você está demitido. Boa sorte em sua cruzada contra o Panther sem a minha proteção. Homens, fomos abandonados. Ah, com certeza. Ataquem a colina de Vibranium! Maninho, a colina! Ele realmente está atacando a colina! Então ele é tão imprudente quanto vulnerável. Os Avengers e eu vamos detê-lo. Por favor! Eles não podem ter morrido em vão! Eu prometo. É isso aí, galera. Vamos terminar a quarta parte aqui. Ih, que clima, hein? Ih, clima! Ficou tenso. O cara foi demitido, fez merda, né? Epa, também é outro impulsivo, né? Vai fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aí nos vídeos as questões que a gente foi abordando aqui durante o vídeo aqui. Só para quem viu, todos sabem, sabem. E deixe os comentários aí que a gente vai responder cada um, beleza? E é isso aí. Então, até o próximo vídeo. E eu acredito que é a última parte. Olha lá, estamos com a inteira lá para o centro concluído. Então, a quinta parte será a última parte desse modo história foda, foda. Então, é nóis. Valeu!